Cinta modeladora top, dê a blusas gordurinhas localizadas em menos de 5 minutos. O fim dos piozinhos está muito perto de você. Dieta malucas. Dor e sofrimento para emagrecer. Nunca mais. Reduzir medidas rápido e fácil em questão de instantes. Esteja pronta para dar afiliado na sua autoestima. A nova cinta modeladora top do mercado, te dá maior sensação de segurança. Suas roupas primes e justas, perfeitas no seu corpo. Tenha liberdade de sair de casa com a roupa que quiser. Escolha a opção e esteja pronta para se sentir ainda mais jovem no trabalho, nas festas, no passeio ou em qualquer outro lugar. Reduzir medidas com auxílio da compressão, modelando o corpo de forma harmônica. Corpo tonificado e gorduras eliminadas. Suas melhores roupas em seu corpo novamente. Sem pressão de zipares, botões ou ataques desnecessários. Material elastano. Tecido não esquenta, além de ser leve e confortável. 100% resistente e seguro. Além de tudo, ainda te deixa com bumbo empinado. Com a ajuda de talas laterais de reforço, você ainda pode acabar com a dor nas costas e sentir a correção da postura de modo confortável. Formato ergonômico em forma de short, ideal para usar com qualquer tipo de roupa. Não absorve suor e não escorrega. Elegância em questão de instantes. Seus looks mais trabalhados, você mais segura e sua autoestima nos altos. O seu corpo modelado e jovem sem precisar gastar horrores com procedimentos e clínicas. A oportunidade está em suas mãos e você tem pouco tempo para aproveitá-la. Corra e garanta já a sua. O nosso estoque é limitado e nossas peças já estão chegando ao fim. Você não vai deixar passar, né? Um simples clique pode transformar sua beleza e autoestima. Aproveite a promoção, escolha a cor da sua preferência. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Até a próxima! Saiba mais no link da descrição do vídeo. Legenda por Sônia Ruberti